E aí Ah, assim tá ok, eu quero que você se... É isso Ai, que que isso muda? É isso O bom de comprar uma é que leva duas Leva duas no teu c... Leva duas c... Tu vai no puteiro? No meu c... No meu c... Tu tá doido? Tu tá doido? Polícia! Eu vou chamar a polícia mesmo